Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre quanto rende 20 mil reais lá no Nubank atualizado. Então vamos falar sobre quanto rende os 20 mil reais no Nubank atualizado em um ano e também quanto dá de média mensal por mês. Então um vídeo informativo demonstrando o rendimento para vocês de forma atualizada. Antes disso aqui no canal nós estamos falando sobre ganhar dinheiro, sobre finanças, sobre investimento e sobre criptomoedas. Então eu peço para você se inscrever no canal, né? Então se inscreva no canal e dá um like nesse vídeo para fortalecer. Não tem custo a nada e isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? E lembrando que qualquer dúvida sobre esse vídeo, sugestão nos vídeos, outras coisas, pode escrever nos comentários. Vou estar lendo e respondendo a todos vocês. E lembrando que na descrição do vídeo, no primeiro comentário do vídeo, aqui fixado, tem o e-book 500 formas para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Dá uma conferida que vai te ajudar, beleza? Então vamos à tela do computador, onde vamos mencionar quanto rende 20 mil reais lá no Nubank atualizado. Temos nesse momento o Selic atual a 12,75%, CDI atual então é 12,65% ao ano. O Nubank atualmente rende 100% CDI, logo é 12,65% ao ano. Então vamos fazer aqui a conta, quanto rende em um ano os 20 mil reais. E vamos pegar a calculadora, aqui, 20 mil reais, mais 12,65%. Vai dar um total de 22.530. Beleza. Lucas, esses 22.530 o que é? Ele é o bruto, né? O bruto total. Porém, para nós saber o rendimento, nós precisamos descontar o investimento inicial, que são os 100 mil, sobrando 2.530. Lucas, esses 2.530 reais que sobrou, já é o meu rendimento? É o rendimento bruto, tá? Por quê? Porque nós precisamos descontar o imposto, sim. É um investimento ao qual tem que ser pago o imposto. E esse imposto, ele tem diversas alíquotas, né? Diferentes, que é de 0 a 180 dias, 22,5%. 180 dias a 360 são 20%. 360 a 720 dias são 17,5%. Após 720 dias é 15%. Então, nesse caso, o nosso investimento, ele está acima de um ano. Então, acima de 360 dias no caso. Então, nós temos que descontar uma alíquota de 17,5%. Ok? Então, vamos fazer a conta aqui para ver quanto vai dar. Então, menos 17,5%. Sobrando 2.087,25. Então, esses 2.087,25, agora depois que paguei o imposto, esse é o meu rendimento? Sim. Seu rendimento, então, é 2.087,25, nesse atual momento. Tá, e Lucas, e quanto isso dá por mês? Quanto isso dá por mês? Então, vamos descontar aqui. Vamos dividir, no caso, por 12. Ok? Vai dar uma média mensal de 173,93. Vou pôr aqui 174. Mas veja bem, isso aqui é apenas uma média. Por quê? Se trata do investimento ao qual nós temos juros compostos. O que é esses juros compostos? Isso quer dizer que o seu investimento, que foi de 20 mil reais no início, ele está rendendo no primeiro mês sobre 20 mil. No segundo mês, vai render sobre os 20 mil, mais o rendimento do primeiro mês. Consequentemente, o primeiro mês vai render um pouco mais, o segundo mais do que o primeiro, o terceiro mais do que os outros dois, e assim por diante. Então, você trata de juros compostos. Então, a média deu 173,93, sendo que o primeiro mês vai dar ali uma faixa de 160 reais, e o décimo segundo mês vai dar uns 185 reais, mais ou menos. Então, dando uma média de 174 reais aí, para você ter uma noção. Beleza? Então, peço para você esmagar o dedo no like, dar um like aí, isso ajuda muito o canal a crescer e não custa nada. Se inscreva no canal para você acompanhar vídeos que saem diariamente aqui no canal, com o intuito de auxiliar você a ganhar mais dinheiro e crescer o seu dinheiro. E lembrando que na descrição do vídeo temos o e-book, 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês, dá uma conferida que vai te ajudar. O vídeo de hoje é isso, grande abraço e até o próximo vídeo.